Precisa instalar em seu microcomputador um software antivírus de mercado para se prevenir de ataques. Um software dessa categoria é letra A, Media Player, letra B, Switcher, letra C, Kaspersky, letra D, AdWare e a letra E, Broadsheet. E aí pessoal, qual desses da letra ABCD corresponde a um software antivírus que ele deseja instalar no microcomputador para se prevenir de ataques? Então vem comigo aqui. Quando a gente fala de sistemas antivírus ou anti-mallware, são programas feitos para proteger o computador do usuário contra vírus de computador ou outros tipos de malware, outros tipos de programas maliciosos. Aí nós chamamos de antivírus ou malware. Eles protegem porque eles são capazes de detectar a existência de vírus e malware e também remover esses tipos de programas maliciosos, esses tipos de vírus e malware do computador. Existe uma gama muito grande de sistemas antivírus no mercado. Eu vou colocar aqui uma listinha dos mais reconhecidos que são aqueles que aparecem nas provas de concurso, como o caso do Norton Antivírus, que vocês estão vendo aí. Vai anotando ali os principais. Tem também o Avast Antivírus, também é um sistema muito eficiente. O Panda Antivírus também é bem reconhecido. O Avira Antivírus, vai anotando direitinho cada um dos nomes porque eles aparecem nas provas. O McAfee, MCAFee, o McAfee também é um sistema antivírus do mercado. O AVG, muita gente conhece também esse sistema antivírus. O Comodo Antivírus. E, finalmente, um dos que estavam citados ali na questão, que é o Kaspersky, que pessoalmente acha um dos melhores sistemas antivírus ou anti-malware do mercado, porque exerce um bom nível de proteção para o computador, descrevendo a capacidade de detectar a existência de vírus e também de remover esses vírus e programas maliciosos do computador. Então, o Kaspersky aí é um bom sistema antivírus. Mas tem outros também, né? Aqui eu vou citar o Microsoft Security Essentials, que é um sistema antivírus que, quando alguém tinha, por exemplo, sistema operacional Windows 7 instalado, muitas vezes baixava gratuitamente lá do site da Microsoft para instalação no Windows 7, esse antivírus chamado Microsoft Security Essentials, também um sistema antivírus gratuito aí da Microsoft, né? Mas nós temos outros. Por exemplo, quem tem o Windows 10 e o próprio Windows 7 tem um sistema chamado Windows Defender. No Windows 7, o Windows Defender era apenas um sistema anti-spyware para proteger contra programas espiões. Spyware é programa espião. E o Windows Defender, no Windows 7, era um anti-spyware simplesmente. No Windows 8 e no Windows 10, o Windows Defender não só é um anti-spyware, como era no Windows 7, mas se transformou num verdadeiro sistema antivírus. Então, para quem tem o Windows 8 e o Windows 10, se a prova sugerir, o Windows Defender é um sistema antivírus? É. Além de ser um anti-spyware, ele é um sistema antivírus que tem no Windows 8 e no Windows 10. Então, essa listinha é bem importante para lembrar para as provas, né? Vamos voltar para a questão, pessoal. Ele dizia, então, um software dessa categoria, quer dizer que seja antivírus. A resposta, a letra C de Canadá, Kaspersky. Esse, sim, é um sistema antivírus que acabamos de ver naquela listinha. Então, aquela lista que eu fiz são os antivírus que normalmente são citados nas provas de concurso e que nós temos que entrar sabendo. Não pode deixar de esquecer nenhum daquela listinha que eu fiz. Claro que existem outros sistemas antivírus, é óbvio, claro, existem vários, mas aqueles é o que eu gostaria que tu entrasse na prova sabendo e também lembrando daqueles. Ok? Letra C de Canadá, resposta certa para a nossa questão. Então, vamos lá.